Mãe, não quero que me leve a mala, mas sempre que vou pra casa do papai, percebo que a melhor coisa que você pôde fazer foi separar dele. Lá não tem nada, a geladeira vazia, a cama é dura, o quarto é escuro, e ele fica o tempo todo perguntando se está tudo bem, se eu quero alguma coisa, e eu fico sem graça de responder. Claro que eu quero, quero comer, estou com fome, quero descansar, o quarto frio, essa noite dormir foi um desafio. Mãe, você acredita que ele não deixou eu comer doces? Disse que está cuidando de mim, da minha saúde, que são gestos de quem se preocupa. Na semana que vem, eu posso fingir que estou doente e ficar aqui com você?